Qual foi a festa mais louca que você foi dessas gringas, assim? Que você encontrou com, tipo, parecia um sonho bem louco, alucinógeno, que você via, tipo, sei lá quem, sei lá quem, e falava... Ué, lá na gringa é muito comum, né? Pra você encontrar as pessoas. Eu fui no aniversário do filho do Travis Barker, que é o baterista do Blink, tal, e tava todo mundo lá, e teve show do Playboy Cari, que é um cara do trap do momento, então... Várias situações que eu vivi na gringa, assim, com artistas, assim, por estar lá, estando lá, né, as coisas acontecem, assim, eu tive um pouco de sorte também, por acaso, no dia do meu aniversário, eu fiz uma sessão no estúdio lá em Los Angeles, e no mesmo dia tava o Snoop Dogg agendado na sala da frente. Não foi armado, não foi agendado, assim. A gente se conheceu assim, entendeu? Foi assim? Na parede do estúdio? Eu tive... Ele mencionou o som da Cone Crew algumas vezes, antes de eu conhecê-lo pessoalmente, eu cheguei aí no escritório dele, fui no Compound, que é tipo o estúdio dele lá. Olha lá a Cone Crew lá. É, a Cone Crew, os moleque aí. Aí, cara, não consegui encontrar o Snoop, não consegui encontrar o Snoop de jeito nenhum, cheguei a encontrar o filho, até o cachorro dele encontrei. O Dogg do Snoop Dogg estava lá, e o Snoop que é bom nada. Não consegui encontrar, e viajava pros Estados Unidos, ficava fazendo beat lá, gravando e tal, e por acaso, quando eu não esperava, assim, uma quinta-feira no Rio de Janeiro, era meu aniversário no sábado. Aí eu falei, ah, vou pros Estados Unidos, vou lá, tenho entrado lá pra fazer música, e viajei, era meu aniversário, e estava o Snoop no estúdio, o estúdio virou um só, porque todo mundo se juntou, e virou uma festa dessas aí. Que demais! Bolo de aniversário. E qual foi a música com o Snoop Dogg, a primeira que você emplacou com ele? Acabou que a gente só fez esse contato, ficamos lá ouvindo o beat, e ele com a galera toda dele lá, mais de 20 amigos e tal. Só que passou um tempo, tudo se conectou, minha parceria com a Anitta e tal, a onda diferente, que foi um hit no Brasil, uma parceria do Snoop Dogg, depois a gente voltou lá pra Los Angeles pra gravar o clipe junto com ele, com a Ludmilla e com a Anitta, e foi muito maneiro, entendeu? Que demais! Poder virar a música, né? Legal demais! Uau! Tchau! 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 Tchau!